Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir. Times gaúchos começam, conhecem os adversários das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Ao lado do português Francisco Cabral, Rafael Matos está na final do torneio de duplas de Chengdu na China. E mais uma entrevista, está aí ó, a equipe de ginástica rítmica da União, que retornou de Florianópolis, cheia de medalhas do Campeonato Brasileiro Infantil. Bom dia! Muito bem! No ar, mais um TV Esportes. No primeiro programa da semana, o destaque é a Liga Nacional de Futsal. Disputada no sábado, a última rodada definiu os confrontos das oitavas de final. A super rodada teve emoção de sobra. Os resultados definiram a posição final das equipes na tabela de classificação e os duelos na segunda fase. A competição deixa de ser por pontos e entra o sistema mata-mata eliminatório. Dos três clubes gaúchos na competição, o Atlântico foi destaque, pois acabou na liderança geral. O time de Erechim venceu o Esporte Futuro em Toledo, no Paraná, por 3 a 2, e ficou com a primeira posição com 51 pontos, mesma pontuação do Magnus, mas com uma vitória a mais. Nas oitavas, o time de Erechim enfrentará o Humuarama, do Paraná. Na primeira fase, foram 15 vitórias, 6 empates e somente duas derrotas, 74% de aproveitamento. A ACBF, de Carlos Barbosa, bateu o catarinense São Lourenço, fora de casa, também pelo placar de 3 a 2. Na sexta colocação, com 39 pontos, terá como adversário o Praia Clube, de Belo Horizonte. O único gaúcho a jogar em casa, a Aço Eva, fez outro 3 a 2 e derrotou o Campo Mourão, do Paraná, em Venâncio Aires. O time somou 33 pontos e permaneceu em 12º lugar. Na próxima fase, a equipe da Terra do Chimarrão vai encarar o Jaraguá, de Santa Catarina. A Liga Nacional de Futsal ainda não divulgou as datas e horários dos confrontos. E o final de semana também foi de decisões para o gauchão de futsal. Ainda há times com partidas atrasadas para definir os 16 melhores classificados que avançam para as oitavas de final. Mas duas partidas do final de semana foram importantes para as primeiras posições. Começamos pelo jogo entre Passo Fundo Futsal e Uruguaianense no sábado à noite. O time de Uruguaiana precisava de um empate para reassumir a liderança perdida para a ACBF, mas não deu. O Passo Fundo quebrou a sequência de 12 vitórias seguidas da Uruguaianense e garantiu a quarta posição na competição, além de manter o 100% de aproveitamento em casa. O placar foi de 5 a 2 para o Passo Fundo, com mais de 2 mil pessoas empurrando o time na Arena Clube Comercial. A Uruguaianense aguarda o resultado de Atlântico e Age de Guaporé, que jogam no dia 3 de outubro para determinar a vice-liderança. O outro confronto de sábado foi entre a AMF de Marau e Iesco Futsal. Melhor para os marauenses, que conseguiram vencer por 4 a 3 a equipe de Carazinho. Assim, a AMF atingiu a marca de 18 pontos, alcançando a 12ª posição na tabela e a sonhada classificação para a segunda fase. Já a Iesco caiu para a 9ª colocação com 22 pontos, podendo ainda ser ultrapassada por Lagoa e Guarani de Espumoso. Muito bem, agora aqui no TV Esportes a gente está recebendo as meninas da ginástica rítmica do Grêmio Náutico União, Laura Serra, Anitta Grande, Luísa de Melo, Cecília Pufal e Rafaela Kendersky. Mariana Sartori, que também faz parte da equipe, já viajou para a Bulgária, onde ela mora. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo certo? Laura, que está com o microfone. Tudo bem? Pode falar. Tudo bem? Tudo certo? E aí, como é que foi o Campeonato Brasileiro? Primeiramente, eu queria que tu falasse... Bom, a Laura que está aqui ao meu lado, sim. Parabéns, primeiramente, né? Participar desse Campeonato Brasileiro Infantil em Florianópolis. Excelente resultado, né? Excelentes resultados de vocês. E eu queria, primeiramente, que tu falasse um pouquinho da tua participação, Laura. Esse já é meu terceiro Campeonato Brasileiro. Ano passado, eu fui vice-campeã brasileira também. E é uma experiência muito boa. Tu vai aprendendo cada vez... Quanto mais campeonatos tu faz, mais experiência tu tem. O delas foi o primeiro campeonato. Tu foi prata, prata individual. Ouro na bola. Ouro na bola e ouro na fita. E prata nas massas. Isso. Isso aí. Que vocês estão aí com os equipamentos, né? Isso. Só para o pessoal entender, mais ou menos, explicam... Vocês podem explicar para a gente aqui sobre esses equipamentos. A bola, a gente está vendo. A bola. As massas. As massas. A fita. E o arco. O arco a gente não competiu esse ano. E a corda só o pré-infantil tem. Que a corda já não é mais tipo um aparelho muito importante. O arco faz mais no juvenil. O juvenil faz todos os aparelhos. Todos esses aparelhos. No infantil e no pré-infantil e no mirim. Faz mãos livres e o aparelho que escolherem. Legal. Eu queria que as meninas falassem um pouquinho... Acho que vocês estão com o microfone. Podem falar um pouquinho cada uma aí. Como é que foi a participação? O que vocês acharam? Primeiramente o nome e depois falar um pouquinho da participação de cada uma. Pode falar? Vamos lá? Vamos lá. O meu nome é Cecília. Eu participei do meu primeiro campeonato, como a Laura disse. E é muito legal. A experiência é bem boa. Eu competi dois aparelhos. Mão livre e bola. Legal. Meu nome é Anitta. E eu competi os quatro aparelhos. Fita, massas, bola e mão livre. E foi muito legal essa experiência. Eu gostei bastante. Legal. Meu nome é Rafaela. Eu tenho 11 anos. Eu competi massas e mão livre. A experiência também foi muito boa. E eu fiquei bem ansiosa para esse momento. O meu nome é Luísa. Eu competi os quatro aparelhos. Também foi meu primeiro ano de campeonato brasileiro. Eu competi mão livre, bola, massas e fita. Eu também gostei bastante. Legal. Maravilha. Bom, há quanto tempo, só para mais ou menos o pessoal tomar ideia, há quanto tempo já tu, Laura, na tua trajetória de ginástica, rítmica? Vai fazer mais um ano, acho que uns quatro anos. Como é que é o ritmo de treinos de vocês? Para o pessoal ter uma ideia. Até mesmo a questão, para o pessoal se organizar, a questão de estudos. Como vocês conseguem se organizar nesse período? Nós, a gente treina seis horas por dia, assim, todos os dias. Sábado, a gente treina de manhã. E quando está perto de campeonato, a gente treina domingo, às vezes. Legal. No colégio, a gente estuda de manhã. A gente estuda o que precisa de noite também. E no domingo. Mas, por exemplo, justamente pelo fato de que nesse período, por exemplo, do campeonato brasileiro, existe talvez uma intensidade maior em relação aos treinos. Vocês têm, existe e precisa toda essa organização. É necessário isso aí. Bom, existe, por exemplo, assim, para a gente ter uma ideia, na idade de vocês, vocês já escolhem o aparelho ou isso é definido pelos técnicos, pelas técnicas, vocês podem falar um pouquinho isso para a gente? Ou como vocês acabam, como é que funciona essa escolha, por exemplo, na maneira individual? Nunca é a gente que escolhe, até o adulto. É sempre a CBG que escolhe. Eu acho que é a CBG. Mas, depois do juvenil, é sempre arco, bola, massa e fita nessa ordem. Essa ordem é olímpica. E o infantil sempre tem os mãos livres. E aí depois eles escolhem os aparelhos. Sim. Vocês têm muitas... Algumas de vocês... Qual é a maior dificuldade dos aparelhos que vocês... Qual deles é o mais difícil, vamos dizer, assim, que vocês consideram mais difícil? Talvez cada uma pode falar até um pouquinho, mas... O que que tu consideras o mais difícil desses aparelhos? Agora, eu não sei. Eu gosto de todos os aparelhos, mas no início... Já está tudo fácil também, né? Já está fácil, mas... O mais complicado que dá mais confusão, assim, é a fita, que dá nó. Que quando está chovendo muito, começa a ficar pesada e aí não dá para fazer muita coisa. A bola, só quando está suado que fica escorregando. Massas... Às vezes fica suado também, mas não tem nada. Fita e o arco... O arco dói, machuca. Dói? Dói, porque... Massas também. Pode falar. Porque é duro. O que que tu ia dizer? Massas também, às vezes, machuca um pouco. Mas o aparelho que eu tenho um pouco de... Eu não gosto tanto. Eu gosto, mas eu não me sinto tão confortável é massas. Massas. Cada uma também tem uma... Tem alguma preferência para cada uma aí? O meu preferido é massas. Sim. E o que eu menos gosto é fita. Olha aí. Que eu não me dou muito bem. Bom, então tem uma escolha individual. Eu sempre me dei muito bem com as massas. Eu nunca tive problema com a fita. Tipo, pior que eu não tive mesmo. E o que eu mais tive problema foi com a bola. Não sei porquê, mas... Muito bem. O meu aparelho favorito é massas. E o que eu mais tive, assim, foi fita. Eu não gosto muito também. Mas tem que trabalhar. Bom, acho que a maior dificuldade... De maneira individual, competição individual, eu acho que é mais difícil, né? Porque é mais difícil. Porque a equipe dá uma distribuída na questão da... Não sei da responsabilidade, mas eu acho que o individual, no caso que foi campeã individual, é mais... Traz uma responsabilidade maior, né? É, bom, eu não sei. Eu nunca competi conjunto. Sim. E individual, sim, é um nervosismo que tu tá sozinha, né? Exatamente, por isso. É, mas conjunto, eu acho, né? Elas fazem conjunto. Eu não faço. Eu acho que dá, tipo, se a pessoa erra e o resto não. É a mesma coisa que no individual. Tu se sente culpada. Exatamente. Também no caso de vocês também, né? Alguma erra, puxa, acabou por... Talvez perjudicar a nota da equipe, talvez eu também tenha um pouco de responsabilidade. Bom, competições aí. A gente teve o brasileiro em Florianópolis. O que que tem pela frente aí? Bom, agora tem o campeonato Jogos Escolares. Tem o Jogos Escolares agora do Infantil, que vai eu, a Anitta, a Rafa e mais uma menina da Sojipa. Que é agora, acho que é em outubro, novembro? Em outubro já. É, e depois tem o Sul-Americano, que está tendo seletiva. A Mariana também vai? Não, a Mariana não. A Mariana mora em Bulgária e treina com você. Como funcionam os treinamentos da Mariana, só para a gente ter uma ideia? É a mesma coisa que a gente. Ela veio antes do estadual e competiu o estadual para... Para competir, assim. Sim. Ela treina na Bulgária. Ela treina na Bulgária. E depois ela competiu o brasileiro e voltou. Mas ano que vem ela vai fazer, ou vai vir morar aqui, ou ela vai só vir fazer que nem eu fiz esse ano também. Bacana. Bom, só para explicar rapidamente os troféus, e tem a Amália. Rapidamente. Amália, isto. Pode abrir para nós rapidinho, hein, para nós. Não, de qualquer maneira ali, os troféus, só para o pessoal ter uma ideia, só que está ali na mesinha? O primeiro e o segundo ali? O menor ali é o meu, de um individual geral, que a Mariana também ganhou um, do nível 2. E aquele ali é o por equipe, terceiro lugar, geral. Legal. E essa aí é a Amália ali? É a Amália. É a roupa que a gente usa para competir. Legal. Um pouco aí do pessoal da história. Parabéns, boa sorte e muito obrigado. Tá bom? Boa sorte para vocês todas aí. Parabéns ao Grêmio da Últica União. Maravilha pelo trabalho. Valeu. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bom, sem precisar jogar, o Rafael Matos está na final do torneio de duplas de Chengdu, na China. Cabeças de chave número 2 no ATP 250 de Chengdu, o gaúcho Rafael Matos e o português Francisco Cabral sequer precisaram entrar em quadra nesta segunda-feira para garantir um lugar na final. Eles contaram com a desistência do francês Arthur Hinderknecht, e do português Nuno Borges. Responsáveis pela eliminação da quarta dupla mais bem cotada ao título, o britânico Julian Cash e o norte-americano Robert Galloway, eles desistiram da decisão, pois o francês teve um problema no punho esquerdo. Na final, Matos e Cabral terão pela frente os franceses Sadio Dumbia e Fabien Ribou, que fizeram valer a condição de principais favoritos na competição. A parceria Luso-Brasileira vai disputar sua segunda final e busca o primeiro título. Atual 44 do mundo, o gaúcho de 27 anos tem seis títulos na carreira e vai para a sua décima primeira decisão nas duplas. Vamos ficando por aqui. TV Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri